Bom, nesse momento o presidente Lula participa de um fórum com empresários e empreendedores em Portugal e nesse momento ele está falando. Acompanhe. Essa é uma coisa sem a qual nenhum investidor irá colocar dinheiro em outro país. Se você não tiver estabilidade social, estabilidade política, estabilidade jurídica, ninguém vai colocar um centavo no seu país. A segunda coisa que você precisa colocar para convencer as pessoas é credibilidade. E credibilidade você só tem se você tiver relação direta com as pessoas. No Brasil, nós não vamos vender empresas públicas. O que nós queremos é convidar os empresários a fazerem parceria conosco naquilo que a gente precisa criar de novo. No Brasil, nos últimos seis anos, se vendeu muito patrimônio público, não para construir outro patrimônio ou para construir outro ativo. Se vendeu patrimônio para simplesmente pagar juros da dívida pública. Ou seja, nós nos desfizemos do nosso patrimônio, o nosso patrimônio ficou menor e a qualidade do serviço não melhorou. Eu vou dar, primeiro-ministro, um exemplo para você do que aconteceu no Brasil. Nós privatizamos a nossa maior empresa de energia elétrica, que era a Eletrobras. É uma empresa muito grande. Ela foi vendida por 36 bilhões de dólares, se não me faz a memória. Quando essa empresa foi vendida, a primeira coisa que a diretoria da empresa fez foi aumentar o salário da diretoria de 60 mil reais por mês para 360 mil reais por mês. Se você quiser ver apenas um absurdo, eu agora tenho que indicar um conselheiro para essa empresa. Um conselheiro dessa empresa, para trabalhar uma vez por mês, ganha 200 mil reais. Essa é apenas uma demonstração da desfazatez do que aconteceu no Brasil nesses anos de obscurantismo. E nós voltamos ao governar esse país, primeiro-ministro, para tentar recuperar. Quando nós deixamos a presidência, o Brasil era a sexta economia do mundo. O Brasil voltou a ser a décima segunda economia do mundo. A décima segunda, o Brasil era o país considerado um país da oportunidade por quase todos os países do mundo. Nós chegamos a ser o país que mais recebia investimento direto, sabe, de outros países. Isso o paralisou. Então, a minha volta, e quando a gente fala o Brasil voltou, é porque nós queremos, efetivamente, fazer com que o Brasil volte a ter a importância que ele sempre teve. E para ter importância, o presidente do Brasil precisa viajar. O presidente do Brasil precisa chamar e convidar outros presidentes. Os nossos empresários precisam viajar. Os nossos pensadores precisam viajar. Os nossos deputados e senadores precisam viajar. Nós não podemos ficar trancados dentro de quatro chaves, achando que o mundo nos acha bonito e que vai investir. O Brasil já tem a matriz energética, possivelmente, a mais limpa do mundo. 80% da nossa energia elétrica é limpa. Mesmo na área de combustível, nós somos um país que você tem carro que pode ter. Um carro com 25% de gasolina misturado, de etanol misturando a gasolina, 50% ou 100%. Não tem problema. Nós temos, aprovamos 12% de biodiesel para ser colocado no óleo diesel na perspectiva de fazer com que o Brasil produza o óleo diesel mais qualificado do mundo. E já existe, já existe engenharia de você não precisar misturar o óleo. A própria refinaria vai refinar o biodiesel junto com o diesel e vai sair um biodiesel de melhor qualidade. Nós estamos apostando no hidrogênio verde em todos os estados do Nordeste, na perspectiva de que a gente pode estabelecer uma parceria muito, mas muito grande com o mundo inteiro na construção de eólica, na construção de biomassa, na construção de energia solar e na questão do hidrogênio. O Brasil está preparado para voltar a ser um país grande. O Brasil está preparado para voltar a ser um país importante. O Brasil está preparado para voltar a ser um país atraente. E o Brasil quer construir definitivamente políticas de parceria. Nós não queremos relações hegemônicas com ninguém. Não é porque nós somos grandes que nós temos que ter hegemonia. Não. Nós queremos construir parceria com as empresas portuguesas. E nós queremos que os empresários portugueses construam parcerias com as nossas empresas. Nós não queremos vender aquilo que já está pronto. Nós queremos construir aquilo que falta fazer. Só para vocês terem ideia, nós temos 14 mil obras que, desde o meu governo, em 2010, e o governo da Dilma até 2016, estão paralisadas. Só na área da educação, são 4 mil obras que estão paralisadas. Escolas de tempo integral, escolas de ensino fundamental e creches. Essa semana, tomamos uma decisão de começar a fazer 1.600 creches que estão paralisadas há seis anos no país. Obras de infraestrutura, são quase 6 mil obras paralisadas. E tudo isso agora vai voltar a funcionar. Nós temos um problema no Brasil, primeiro-ministro, que Portugal, não sei se tem, é que a nossa taxa de juros é muito alta. É muito alta. No Brasil, a taxa FELIQ, que é a taxa referencial, está 13,75. Ninguém toma dinheiro emprestado a 13,75. Ninguém. Não existe dinheiro mais barato. E a verdade é que um país capitalista precisa de dinheiro. E esse dinheiro tem que circular, não apenas na mão de poucos, na mão de todos. É por isso que eu digo sempre, a solução do Brasil é a gente voltar a colocar o pobre no orçamento. É a gente garantir que as pessoas pobres possam participar. Porque quando eles virarem consumidor, eles vão comprar. Quando eles comprarem, o comércio vai vender. Quando o comércio vender, vai gerar emprego. Quando o comércio vender, vai comprar mais produtos na fábrica. Não precisa importar da China. Pode comprar dos produtos produtidos no Brasil e a gente vai gerar mais emprego. Mais emprego vai gerar mais salário. É uma coisa mais normal de uma roda gigante da economia funcionando e todo mundo participando. Nós já fizemos isso uma vez e vamos fazer outra vez. Por isso que essa parceria, Brasil e Portugal, ela é importante. Porque sempre se tratou Portugal como um país pequeno. Ah, Portugal é a porta de entrada para o Brasil e para a Europa. Não, o pessoal achava que não era Portugal, que era Alemanha ou que era França. E nada melhor do que a gente estabelecer uma relação com Portugal e daqui de Portugal se produzir os produtos juntos e de Portugal se exportar esse produto para outros países europeus. É muito mais fácil. É muito mais simples para nós. É apenas a gente acreditar. É apenas a gente estabelecer essa relação que falta. Eu queria fazer uma apoderação aos empresários. Queria fazer uma apoderação para vocês. Eu tenho 1.350 dias de governo. Nesses três meses, o que nós fizemos, na verdade, foi preparar o Brasil para dar o salto de qualidade que nós queremos dar. Nós tivemos que recuperar todas as políticas de inclusão social que foram desmontadas. O que nós fizemos em 13 anos foi desmontado em 4 anos. Tudo. Até a fome, que tinha sido reconhecida como acabada no Brasil pela ONU, voltou e hoje nós temos 33 milhões de pessoas passando fome. Uma coisa que tinha acabado em 2012. Significa que nós vamos ter que fazer muitas coisas que nós já tínhamos feito. Muitas coisas. A maior política de crédito para financiar o pequeno produtor. A maior política de levar água na casa dos pobres. 1 milhão e 400 mil cisternas. O mais importante programa de energia para levar energia na casa das pessoas que não podem pagar. Tudo isso financiado para o Estado. Isso vai voltar, meu caro ministro Antônio. E você certamente vai ter orgulho do Brasil voltar a crescer. Eu estou muito feliz com o povo português que está aqui em Portugal. Mas eu estou mais feliz com aqueles que estão aqui porque vieram aqui para trabalhar. Vieram aqui para investir. Aqueles que vieram porque o Brasil não oferece oportunidade. Eu quero levá-los de volta. Oferecendo oportunidade como fizemos em 2007, 2008. Porque quando houve a crise de 2008, o Brasil foi o último país a entrar e o primeiro a sair da crise. Eu tinha muito orgulho quando os soldadores japoneses vieram para o Brasil por causa da construção dos navios que nós estávamos fazendo em todos os estaleiros brasileiros. Acabou. Só para você ter ideia, uma indústria naval que em 2010 tinha 3 mil trabalhadores, chegou a 82 mil trabalhadores em 2006, em 2010. Agora acabou outra vez. Nós temos 20 e poucos mil funcionários. A gente estava produzindo os grandes cargueiros que a Petrobras precisava. Isso parou. Estamos importando de Singapura, estamos importando da China, coisa que nós sabemos fazer. Nós tínhamos estabelecido no Brasil que 65% dos componentes desses navios, dos componentes da plataforma, dos componentes da sonda, seriam todos produzidos no Brasil. Isso acabou. E acabando isso, acabou a pequena e média empresa. Acabando isso, acabou os pequenos fornecedores que só para a Petrobras eram quase 65 mil empresas que forneciam. Isso acabou em nome do quê? Eu não esqueço nunca a primeira vez que eu estive aqui em Portugal e que eu dizia, olha, nós podemos chegar a 10 bilhões de fluxo de comércio. 10 bilhões. É só colocar uma meta e estabelecer essa meta. Você deve ter também uns três anos de mandato ainda, ou dois anos e pouco de mandato. Nós poderíamos estabelecer uma meta. O que é que nós queremos que aconteça entre Brasil e Portugal? E a gente pode conseguir isso, porque na política você tem que estabelecer a meta. Na política você tem que ter um projeto. Na política você não pode ficar governando, sabe, de acordo com o vento. Você determina estrategicamente o que você quer que aconteça. Eu lembro que quando você ganhou a primeira eleição no Brasil, se vendia muita ideia de que quem tinha ganhado as eleições de Portugal era uma geringonça. Geringonça no Brasil não é uma coisa muito boa, não. É o amontoado de qualquer coisa. Ou seja, o dado concreto é que você está mudando a cara de Portugal. Inclusive na relação política com o... Aí o discurso do presidente Lula no Fórum Empresarial Portugal-Brasil. Ele que está na região do Porto. A gente continua acompanhando. Ele voltou a falar, inclusive, sobre os juros no Brasil. E conosco por aqui nesta manhã, comentando as principais notícias desta segunda-feira do Jornal da Manhã. Sejam bem-vindos, Cristiano Beraldo e Amanda Klein. Amanda destaca o quê dessa fala, desse discurso que a gente acompanhou um trecho de Lula em Matosinhos, em Portugal. Ele fala a verdade quando faz propaganda do Brasil, convida empresários para parcerias e volta a criticar veementemente a taxa de juros no país. Oi, Adriana. Bom dia a você, Tiago, Beraldo. Bom dia a nossa audiência. O Lula está no papel dele. Ele está tentando vender o Brasil. O presidente age como quase que um... Relações públicas, um empresário, alguém que tenta mostrar que o país é atraente quando viaja. Ele terminou fazendo até uma referência ao Antônio Costa, que é o primeiro-ministro de Portugal, que está no poder desde 2015. O partido dele, o Partido Socialista, está no poder desde 2015. Ele teve uma vitória contundente no ano passado. Ele até fez essa menção à geringonça, que é a maneira como é conhecida o governo em Portugal. O fato é que o ex-presidente Jair Bolsonaro, durante quatro anos de mandato, não teve uma única vez em Portugal, que naturalmente foi o país que nos colonizou, que descobriu o Brasil. É um país que tem fortes laços e relações fraternas com o país. No entanto, não teve atenção do ex-presidente da República, provavelmente por uma disputa por visões ideológicas diferentes do mundo. O Lula não, o Lula quer viajar, já pôs o pé na estrada. América do Sul, Estados Unidos, China, Ásia, primeira viagem para a Europa. Ele tenta reconectar, restabelecer o acordo União Europeia, retomar, colocar em andamento para parar as arestas do acordo União Europeia-Mercosul. Faz alguns apontamentos importantes. Na minha visão, comete alguns erros. Quando ele fala, por exemplo, da privatização ou da capitalização, melhor dizendo, da Eletrobras, ele diz que isso é um obscurantismo, significa um obscurantismo do governo passado. A gente sabe que não é verdade, não foi o projeto ideal de capitalização. Foram inseridos muitos jabutis naquele projeto aprovado no Congresso. No entanto, foi um avanço importante, porque apesar da Eletrobras ter sido sanada nos últimos anos, passou até a dar lucro, já era claro que a empresa não conseguia fazer frente aos investimentos necessários. E criticar os altos salários, é só você olhar na Petrobras, está vendo uma discussão, um debate agora sobre um aumento de mais de 40% de alta de salário para o presidente da Petrobras, que aliás é o Jean Paul Prats, colocado ali por Lula, ex-senador do PT e de toda a diretoria. Ele passaria a ganhar quase 200 mil reais. São salários da iniciativa privada, são salários de grandes empresas, grandes conglomerados, quem dita esses preços, quem dita esses salários, são mercado. E essas obras parecem, essas privatizações, que no entanto foram descartadas pelo governo Lula, me parecem necessárias para fazer o país avançar. Lula prefere apostar em outras coisas, em parcerias público-privadas. E aí ele fala de colocar o pobre de novo no orçamento, fala que preparou o Brasil, teve que retomar políticas públicas que foram descontinuadas ou completamente desfiguradas, desconstruídas no governo anterior. Aí ele tenta fazer uma propaganda aí do seu governo, explicar. De qualquer forma, é importante essa relação que o Lula tenta reconstruir com vários amigos, países, parceiros estratégicos do Brasil, que foram simplesmente deixados de lado, abandonados nos últimos anos do governo Bolsonaro. Ele acerta em alguns pontos, erra em outros, mas me parece que essa agenda internacional do Lula é fundamental para recolocar o Brasil na rota de países estratégicos, países importantes, e que possam atrair investimentos e firmar acordos bilaterais e comerciais. Cristiano Beraldo, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Você concorda? Essa agenda é importante para o Brasil? E ele volta a insistir e falar na tal da descontinuidade administrativa, não é, Cristiano? Pois é, bom dia, Tiago, bom dia, Adriana, Amanda, bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem. Assim, o problema da viagem do Lula a Portugal é que o idioma deixa claro que ele realmente está nos envergonhando sem qualquer espaço para dúvida. A gente tem um presidente que está colocando o Brasil como um país que está pronto para receber investimentos, quando, na verdade, isso não existe. O governo até aqui não apresentou nenhuma proposta efetiva ao Congresso, sequer conseguiu fazer a sua base no Congresso para aprovar um projeto de governo que ninguém conhece. O próprio arcabouço fiscal demorou demais para ser apresentado. E agora a gente vê que, na verdade, o que existe ali é liberar o governo para não cumprir suas próprias regras sem que esteja exposto a um processo de impeachment, como aconteceu com a Dilma Rousseff, e aumentar a tributação para poder gerar mais receita para o governo gastar. Quando ele diz ali que critica a Eletrobras porque ela passou por um processo de migração do poder público para a iniciativa privada e critica os salários, os valores pagos, quer dizer, ele está criticando salários quando a cena é muito maior e mais complexa do que isso. Ao mesmo tempo que ele reclama do salário da Eletrobras, ele está aí, notícias hoje, que ele está pensando, ele, a primeira-dama Janja, de comprar um novo avião que seja mais potente, que possa cruzar o mundo. Aí eu pergunto, cruzar o mundo para quê? Porque quando ele fala que é preciso ter segurança jurídica, por exemplo, para atrair investimentos, a gente vê o MST invadindo fazendas. Quer dizer, que segurança é essa? O que esse governo está propondo? Porque, de novo, é o terceiro mandato do Lula. Ele está chegando aqui tendo toda a experiência de quem já foi presidente do Brasil por dois mandatos. E chegar ao Brasil, chegar à presidência pela terceira vez sem uma proposta não permite que ele cruze o mundo, vá fazendo essas reuniões e tal, e traga coisas concretas para o Brasil. Quando ele critica a taxa de juros de 13,75%, ele está certo. A taxa de juros é muito alta e ela desestimula o investimento. Mas o ponto é, não adianta dizer, ah, ninguém pega dinheiro emprestado a 13,75%, porque o pobre tem que pegar o dinheiro emprestado para sobreviver. E para que a gente reduza a taxa de juros, não adianta fazer bravata com o presidente do Banco Central, como o Lula vem fazendo. Ele tem que fazer o dever de casa, que não está feito, ele não tem nenhum instrumento hoje definitivo para que o Brasil procure uma estabilidade que garanta a redução real da taxa de juros e, sobretudo, que diminua o spread bancário para tornar o crédito, sobretudo a população brasileira, que está extremamente endividada a um custo mais barato. O governo está perdido e, de novo, não adianta rodar o mundo falando ao vento como se fosse um político em campanha na década de 90.